O cenário político nesta quarta-feira você pode participar do nosso programa da nossa entrevista que hoje é com o promotor eleitoral da 33ª Zona Eleitoral do TRE, Dr. Hermínio Pérez. Você pode participar, já sabe aí das nossas redes sociais, estão na tela para você mandar a sua mensagem para tirar a sua dúvida com a gente ou também para dar a sua opinião, falar das suas impressões sobre esta campanha eleitoral. Carol, ontem aconteceu uma reunião importante aqui na sede da TCM com todos os representantes de coligações. Esta reunião repassou as informações sobre o nosso debate aqui da TCM 10 HD, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 22. Todas as informações, todas as regras, tudo foi ali repassado. Os representantes das coligações questionaram ali alguns pontos que eles estavam em dúvida. Cada um levou uma cópia dessas regras e aí todos já estão cientes de como é que vai ser a dinâmica do debate apresentado pela TCM 10 HD. Este debate com os candidatos de Mossoró na próxima quinta-feira, dia 22. A mesma dinâmica também vai ser do debate realizado em Apudi e também do debate realizado em Açú. Pois é, Vonúvio. E agora a gente vai realizar o sorteio para definir a ordem dos entrevistados na sabatina do cenário político. O que é a sabatina? A sabatina vai ser uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mossoró aqui no programa Cenário Político. E por que se chama sabatina essa rodada de entrevistas? Porque não seremos somente eu e Vonúvio que vamos fazer a entrevista, o questionamento aos entrevistados, mas outros jornalistas aqui do nosso programa. Deu certo aí o acondicionado? Pessoal aí acenando, acenando. Me desconcentrei um pouquinho, viu, Vonúvio? Mas agora a gente continua. Não seremos só eu e Vonúvio, vamos fugir desse formato tradicional já do nosso programa e vamos ter outros profissionais aqui conversando, entrevistando, sabatinando os candidatos a prefeito de Mossoró. Para ficar justa a situação, nós vamos fazer um sorteio. Informamos que todas as assessorias, as equipes de todas as coligações dos candidatos a majoritária foram informados deste sorteio que passa a acontecer a partir de agora aqui no cenário político deste 14 de outubro. A gente vai primeiro colocar os nomes na urna para vocês verem. A urna está vazia e vamos colocar um a um para vocês checarem os nomes que estão sendo colocados na urna. Vamos aqui, por ordem alfabética, seguindo com Alisson Bezerra, do Solidariedade, coligação Muda Mossoró. A gente vai depositar na urna o primeiro nome. O segundo nome, por ordem alfabética, candidata Seição, da coligação Mossoró para todos, PTB, também segue para a urna. Terceiro nome, por ordem alfabética, Cláudia Regina, candidata do Democratas, da coligação Juntos por Mossoró, também confirmado aqui no nosso sorteio. Quarto candidato, nós temos aqui, candidata Isolda Dantas, do PT, Mossoró que o povo quer, é a coligação, vamos encaminhar para a urna, mais um nome apresentado, o quinto nome é o do professor Ronaldo do PSOL, a coligação PSOL. Vamos encaminhar aqui para a urna e o último nome apresentado para este sorteio, por ordem alfabética, da candidata Rosalba Ciarlini, coligação Força do Povo do Partido Progressivo. E aí, Carol, a gente dá uma balançadinha, vamos balançar aqui, bem balançada aqui, e aí já podemos puxar... Vamos então puxar o primeiro papel, que vai ser o primeiro entrevistado da nossa sabatina para o dia 30 de outubro, data também definida, informada a todas as assessorias dos candidatos. 30 de outubro, portanto, uma sexta-feira, o nosso primeiro entrevistado vai ser... Opa, assim... Cláudia Regina. A candidata Cláudia Regina será a nossa primeira entrevistada da sabatina. Então vamos agora para o segundo dia de sabatina com os candidatos, será o dia 2 de novembro, uma segunda-feira? Segunda-feira, então, com... Alisson Bezerra, segundo entrevistado da sabatina, da rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito de Mossoró. Segunda-feira, dia 2, é inclusive feriado, viu? Próximo entrevistado, terceiro entrevistado para o dia 3 de novembro, terça-feira. Candidato... Professor Ronaldo, do Pessoal, fica para o dia 3 de novembro. Vamos então para o nosso quarto entrevistado, dia 4 de novembro, quarta-feira. Será... Candidata Seição, da coligação Mossoró para todos. Vamos então seguir aqui nosso sorteio para a quinta entrevistada. Dia 5 de novembro, será... A candidata Isolda Dantas, da coligação Mossoró, que o povo quer. E por último, fica então, aí na nossa ordem de sorteio, a candidata prefeita Rosalba Ciarline, da coligação Força do Povo, para o dia 6 de novembro, sexta-feira. É a nossa última entrevistada da nossa rodada de sabatina com os candidatos a prefeito de Mossoró. Então vamos lá. No dia 30 de outubro, vamos sabatinar a candidata Cláudia Regina, no dia 2 de novembro, o candidato Alisson Bezerra, no dia 3 de novembro, o candidato Professor Ronaldo, no dia 4 de novembro, a candidata Seição, no dia 5 de novembro, a candidata Isolda, e no dia 6 de novembro, a candidata Rosalba Ciarline. Definida, então, a ordem, vamos seguir com o cenário político de hoje, Bonúvio. Vamos lá. Vamos dar sequência com a nossa entrevista. Nós estamos conversando com o promotor da 33ª Zona Eleitoral. Então, a gente já pergunta, dentro desse processo todo que é feito, inclusive, de contestação por parte do Ministério Público Eleitoral, de algumas candidaturas, das análises, dos registros, o que tem chamado a atenção do senhor nestas eleições de 2020? Bom, na cidade de Mossoró, existem duas promotorias eleitorais que atuam na fiscalização do processo eleitoral. A 33ª promotoria eleitoral, que é a que eu estou no momento, cujas atribuições são propaganda política, direito de resposta e as ações em que se alegue abuso do poder econômico, político ou dos meios de comunicação. A outra promotoria eleitoral é a 34ª, no momento, ocupada pelo doutor Romero Marinho, e que tem a atribuição de avaliar o registro de candidatura, prestação de contas, pesquisa eleitoral, salvo engano. Então, nessa campanha eleitoral, as matérias são divididas para determinadas promotorias. Como eu não estou com a atribuição de analisar os registros de candidatura, eu não tenho muito elemento para informar, mas sei que existem, existiram algumas impugnações, algumas acolhidas e outras não acolhidas. De acordo com que disciplina a legislação em vigor, se o candidato tiver alguma condenação, por exemplo, é que é um motivo de ineligibilidade, ele fica impedido de disputar as eleições. No que se refere à parte que me compete, que seria a propaganda e o direito de resposta, eu posso acrescentar que a propaganda iniciou no dia 27 de setembro, no rádio e na televisão a partir do dia 9 de outubro, e até então não tenha havido, pelo menos chegando à justiça, situações que denotem, por exemplo, um direito de resposta. Até o momento, se eu não estiver enganado, pelo menos até a tarde de hoje, apenas um processo de direito de resposta foi ajuizado, já tendo sido, inclusive, julgado. Em relação às propagandas, uma ou outra irregularidade apareceram, que já foi também objeto de questionamento perante a justiça eleitoral. Como é que funciona, por parte da promotoria, a fiscalização a possíveis irregularidades na propaganda eleitoral? Bom, em relação à propaganda eleitoral, só para esclarecer, Carol, as pessoas que não estão acostumadas com a dinâmica das eleições e do papel fiscalizatório, o Ministério Público é um dos agentes que fiscaliza as eleições. Em relação à propaganda, você tem também a justiça eleitoral, que esse ano passou a contar com um aplicativo Pardal, chamado Pardal, em que qualquer eleitor pode baixar esse aplicativo para o seu celular de forma gratuita e fazer a comunicação direta de uma propaganda irregular que esteja acontecendo. E a justiça eleitoral, dentro do seu poder de polícia, pode ir lá fiscalizar. Isso não impede que denúncias também cheguem ao Ministério Público e o Ministério Público possa investigar de ofício, sem ninguém lhe provocar, determinadas situações, principalmente no cenário em que a propaganda se dá na internet, em que a pesquisa é de forma livre e você pode, sim, nesse meio, obter algumas situações de irregularidade na realização da propaganda. Com relação à promotoria, nós temos os canais comuns de comunicação, telefones, WhatsApp. A promotoria não tem mais um telefone número fixo, é um número de celular, que funciona também como WhatsApp, que é o 999-7233-56, pode ser feito também pelo e-mail. O importante é que o eleitor, que tem um papel muito importante na eleição, ele é o principal destinatário da propaganda eleitoral. A gente costuma vislumbrar a propaganda como sendo um direito do candidato, quando, na verdade, o enfoque deveria ser outro. É um direito do eleitor de ter a informação de qual é o melhor candidato, qual é a melhor proposta, que está sendo veiculada para que ele possa, no dia 15 de novembro, decidir sobre as novas lideranças que serão formadas. E aí o eleitor tem esse papel importante e pode também ajudar na fiscalização. Evidentemente que essa ajuda, ela deve ser não aquele denuncismo, aquela situação de denunciar por denunciar para querer prejudicar o seu adversário. A denúncia tem que vir, ao menos, com o mínimo de lastro probatório para que se possa fazer, de fato, uma investigação bem-sucedida. Vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continuou o cenário político conversando sobre o trabalho da promotoria eleitoral no pleito de 2020. Daqui a pouco.